Gente, começando mais um novo vídeo de Far Cry 5 apresentado por minha esposa. Seja muito bem-vindo, é Esther Jack, você deixa o like e que você se inscreva no canal. É, não parece muito assustador, mas vai por mim. Ele é um depravado. Quase encontrei ele, mas uma patrulha da seita me pegou de surpresa. Preciso da sua ajuda. Não podemos deixar o rastro esfriar. Se estiver querendo se juntar aos White Tails, essa pode ser a sua chance. E ainda por cima, você ajudaria a mandar um filho da puta pra cova. Tenho que ir. Já perdi muito tempo. Vem comigo. Um prato que se dê um frio. Preciso comprar um, essa mulher. Tá vendo isso? É o cartão de visitas deles. Gente inocente, queimada, viva. A seita tá pegando todo mundo. Eles tiram você da sua casa, do bar, até da igreja. Condição de voo perfeita. ...você em uma das duas categorias, fraco ou forte. O Jacob é um exército, e quem não puder ou não quiser lutar por ele, acaba morto. Ele chama de selecionar o rebanho. Matar gente inocente a foda. Ninguém acreditava que isso tava acontecendo, porque ninguém queria acreditar. Ninguém acreditava que isso tava acontecendo, porque ninguém queria acreditar. Nossa, foi por pouco. Falta esperar pra essa guerra acabar. E tem o cara que estamos atrás. O cozinheiro. Ele é um dos favoritos do Jacob. É o que lidera o escudo dele. O cozinheiro compartilhou a vida do Jacob. O Jacob vai ter o que merece. Beleza, estamos quase lá. O Jacob... O Jacob... Cuidado, com descrição. Cuidado, com descrição. Merda, não vejo nenhum. Nós temos pessoas presas. Trata as pessoas que nem animais. Prendem, deixá-los. Beleza, vamos deixar. Mas cabeça baixa, hein? Se não se virem, os reféns já eram. Bom, vamos lá. Que vale a pena roubar. Colher a alma já acaba de sujar. Esses pagãos não são tão doido. Eu tô vendo o alvo. Peguei um. Bota cá esses filhos da puta. Anda, estou matando eles. Me tem cobertura. Eu não acredito que me pegam. Isso aqui tá morto, isso aqui tá morto. Mãe. Mas às vezes me pergunto quanto mais dessa guerra eu aguento. Te faz lembrar que não devíamos matar a vida inteira assim. Uns anos atrás, o Jacob mandou um cara atrás de uma família. Eram os pais e os filhos deles. O primeiro passo foi deixar eles com fome. Não dava nada. Nem uma gota de água. Depois de três dias, a sede era tanta que beberam a própria urina. Mas as crianças não queriam. Então os pais forçaram elas a beber. Elas vomitaram na mesma hora. O cozinheiro não gostou disso. Então, pendurou os pais nos postes sob o sol quente. O portão do Éden treina todos os soldados deles por lá. Todo mundo sabe disso. Vamos ver o que tá acontecendo. Eles vão ser executados. Vai na frente. Eu dou cobertura. Não esquece. Se virem a gente, aquelas pessoas morrem. Eu vou acertar. Menos um. Merda. Acho que vamos ter que ir. Eu vou acertar. Venho! Socorro! Meu Deus! Me ajude! Venho no alto! Estão sob ataque! Batem todos! Eu não sei o que vão. Sou o Senhor Amor. Vem de cima, para cá! Me ajuda! O meu marido. Vamos! Pode chegar um pouco mais perto? Quero falar com você Não esqueçam amigos, aqui só vamos conseguir paz depois de muita guerra Então um cozinheiro prendeu os pais nas costas Mas eles darão água para as crianças Aí ele perguntou se elas estavam com fome Elas estavam, então responderam sim Começaram a implorar a comida Ele perguntou se elas queriam porco Elas disseram que sim E os pais tirou os sapatos deles e começou a cantar Um porquinho rosa foi no mercado E o sangue começou a jorrar que nem torneio O cozinheiro ofereceu cada pedacinho para as crianças com um sorriso no rosto O Jacob Seed está criando um exército nessas colinas Agora os porquinhos acabaram Aí ele riu E tacou fogo nos pais E o ar se encheu com aquele cheiro nojento meio doce de carguinha A carguinha atira bem Ela praticou até o sétimo mês de gravidez Mas o doutor Chatonilto achou mais seguro ela parar de mexer com a arma Eu olhei em volta e ele tinha simplesmente sumido Desapareceu o que me antechou na noite Enfim É por isso que chamam ele de cozinhar Olha o sol aí de novo Vamos olhar mais de perto Os fracos são impuros e indignos Olha ele ali Suas almas assoladas pela imundice Então ele as queima com o fogo Os fracos são impuros e indignos Suas almas assoladas pela imundice Então ele as queima com o fogo Tá com o chuchão de lá Essa foi uma morte melhor do que esse merda merecia Ótimo Que porra é essa? Contato visual Ótimo 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 Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.